O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? E aí, já foram hoje? Já? Já foram fazer a parte de vocês? Só perguntando. Só pra saber mesmo. Só pra saber. Foi, gente, foi. De hoje eu fui. Não gosto muito, que foi dia de braço, mas foi, né? Tchau. 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 tônico. Inclusive, amanhã tem promoção do tônico. Vocês já estão sabendo, né? Mulher, você ativa o lembrete aí, tá? Já ativa esse lembrete que amanhã, meio-dia, tem uma mega promoção da linha completa, incluindo o tônico também, tá? E eu vou garantir o meu. Vou garantir dois, três kits, eu acho. Vou garantir. Porque Mil está usando. Aí eu quero comprar mais um pra mim, que o meu está no finalzinho. E eu também quero comprar um pra mãe. Pra ela ficar usando o cabelo dela, ela reclama que tá caindo. E aí eu vou comprar pra ela também. Eu acho que eu vou garantir três kits. Ah, e a Samara também vai garantir o dela, né? Que o dela já tem também, mas ela vai garantir mais um também, que é o kit completo, gente. Promoção maravilhosa. Porque com frete grátis, né? A gente que mora aqui no fundo do mundo, minha filha, é maravilhoso o frete grátis. Então a gente... E aí E aí Oh meu Deus Pai cadu, pai cia me edu Brancel, 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 Brancel Brancel, Brancel Brancel, Brancel Brancel, 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 Brancel Música 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 E aí ó, daqui a pouco ela vai ficar bem branquinha de novo, vai ficar bem branquinha mesmo a água Aí já era, aí o produto que eu uso é esse daqui ó Esse produto aqui, ele é 3 em 1, ele é desinfetante, clarificante e ao gestáutico, ao gestáutico, é isso Aí a piscina tá ok Só esperar agora Hoje não, mas amanhã eu vou aspirar ela